Você sabe qual é o ecossistema que tem a capacidade de sequestrar carbono cinco vezes mais do que uma floresta tropical? Então seja bem-vindo ao Mangue! Pessoal, hoje é o dia mundial de proteção dos nossos manguezais e eu estou aqui em Barra de Guaratiba, um lugar lindo com todo respeito a cada cantina da nossa cidade Barra de Guaratiba é o lugar mais lindo na minha opinião Bom, e nós estamos aqui para falar dos manguezais Os manguezais que são fundamentais para a proteção da nossa biodiversidade O mangue é um berçário, pois é fundamental para a reprodução de diversas espécies Ele também é uma barreira natural, que ele protege da erosão costeira E olha que legal, quando eu cheguei aqui tinha um pescador saindo com uma bolsa de caranguejo porque eu estava catando, isso gera uma renda para essa família também E isso tudo para que aconteça de forma tranquila e harmônica É fundamental que esse mangue e diversos outros estejam saudáveis E para isso precisamos de políticas públicas E para agora eu quero falar diretamente com a prefeitura A prefeitura recentemente lançou um grande projeto que se chama Guardiões do Mangue Fundamental, olhamos com bons olhos Mas também esses guardiões não podem ter um trabalho precarizado Olhando ali, esse pessoal não está ganhando nem mesmo um salário mínimo E nós precisamos avançar para esses empregos verdes que é o que nós queremos E para isso existe uma série de critérios e não pode ter ali de forma nenhuma uma precarização do trabalho A outra coisa também, nós estamos aqui em Barra de Guaratiba, bem perto de Sepitiba Esse projeto não está abarcando e não tem nenhum guardião do mangue em Sepitiba Nós precisamos, porque Sepitiba tem muito mangue e precisa ser em cuidado Bom pessoal, outra coisa também, a partir de Barra de Guaratiba Essa aqui é minha segunda casa basicamente, eu acompanho muito bem de perto Nós, nos últimos anos, teve um crescimento um pouco desenfreado Nós estamos agora num momento de plano diretor Essa revisão do plano é fundamental, principalmente aqui para as Guaratibas, Barra e assim por diante Porque nós precisamos de um zoneamento específico Para justamente conter a possibilidade de uma expansão descontrolada nesse nosso território E para finalizar o nosso vídeo, eu quero falar de um projeto que nós lançamos E já já vai ser votado na Câmara de Vereadores Que é o nosso projeto sobre turismo de base comunitária Aqui em Barra de Guaratiba, vocês sabem, a quantidade de restaurantes maravilhosos O povo que conhece esse território, é fundamental que seja incentivado Com turismo, com políticas públicas para esse território aqui Para justamente fazer com quem mora aqui, gerar renda Como o emprego verde, que nós acabamos de falar E manter esse ecossistema de forma saudável e harmônica Pessoal, continuaremos aqui, defendendo todos os manguezais, o meio ambiente Porque nós precisamos pensar essa cidade para o futuro E o futuro pede a preservação dos manguezais de todo o ecossistema Um beijo no coração